Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes de falar do jogo já se inscreve no canal pra dar aquela moral E não esquece também de visitar o link da loja Red Jogos que apoiou a gente com Shatterstone Ah, e o Aftermath passou pra segunda fase do Prêmio Ludopedia A gente tá entre os 5 maiores canais do Brasil E na descrição também vai ter o link pra você clicar lá, votar e dar aquela moralzona pra gente E o jogo de hoje meus amigos, ó, Shatterstone Lançado pela Stonemaier Games, do designer Jaime Stegmaier É um jogo de 1 a 6 jogadores Cada sessão vai levar entre 45 minutos, 1 hora e meia de partida E a única mecânica do jogo é a alocação de trabalhadores Qual é a pegada de Shatterstone? O Imortal Rei Eterno escolheu 6 cidadãos pra iniciar uma nova vila longe da Cidade Eterna Então o jogo começa você e seus amigos num zeppelin Ele larga você no meio do mapa, bota os prédios iniciais, que eles chamam de prédios comuns E cada um recebe um título com 6 espaços onde ele deve construir a sua expansão do reino Por ser um jogo Legacy, em Shatterstone você vai jogar 12 partidas E a sua evolução vai ser controlada pelo jogo durante todo esse processo A mecânica básica de alocação de trabalhadores vai evoluindo durante o jogo E novos objetivos aparecem pra deixar o jogo mais desafiador Vamos pro bloco 2 onde eu vou mostrar alguns componentes e explicar um pouco as regras O bloco 2 vai ser por esse ponto de vista Porque assim eu consigo controlar o que eu quero mostrar pra você sem dar spoiler Por exemplo, o mapa que eu vou mostrar agora Eu vou abrir a parte de trás dele, aonde eu ainda não usei e ele tá sem nada marcado O jogo começa com todo mundo com esses prédios básicos aqui pra poder jogar, que são os comuns E esses prédios é onde você vai alocar os seus trabalhadores pra conseguir fazer as coisas E o esquema é bem simples Do lado direito você tem o custo E o lado esquerdo é o que você faz pagando esse custo O bacana é que se o lugar estiver ocupado, não tem problema nenhum Você pode colocar o seu meeple no lugar já ocupado E pega o meeple que tava ali e devolve pro dono Os títulos são essas áreas aqui em cima Cada jogador vai ser responsável por uma área dessa Você vai botar um nome e aqui você vai construindo a evolução da sua área, do seu título Onde novos prédios vão entrar E onde todos os jogadores podem usar, inclusive os prédios dos amiguinhos que foram colocar aqui Então chega no momento do jogo que o tabuleiro vai estar cheio de prédios pra você poder usar também A caixa que eu vou mostrar agora é a caixa de título Quando você abre a caixa ela já aparece Então não é spoiler nenhum pra quem já comprou o jogo ou pra quem ainda quer jogar o jogo Cada jogador vai receber uma caixinha dessa aqui Nessa caixinha você vai pôr o nome e você marca todas as evoluções da sua vila Isso é bem legal porque tudo que você conseguir construir ou conseguir guardar Você deixa dentro dessa caixinha pra não perder E fica super fácil pra na próxima sessão você poder utilizá-la Agora eu vou mostrar pra vocês as cartas iniciais que cada um recebe quando o jogo começa Não é um spoiler porque se você começar a jogar você já recebe isso de cara Então é mais pra você entender como é que o jogo funciona e talvez se interessar em jogá-lo Todo mundo recebe duas cartas dessa E aqui vai ter um adesivo aonde é o tipo de prédiozinho que você vai construir lá no seu título Os primeiros prédios não tem custo aqui do lado Então é só você ir no Zeppelin tirar o adesivo que tá aqui e colar na sua área Mas o que faz o jogo andar são essas caixas aqui Quando você abre uma caixa você vai pegar um índice que é essa caixa bem bacana que tem uma tampinha de imã Que é bem legal Que aqui dentro estão todas as histórias e regras que vão evoluir o jogo Essa caixa número 6 vai ter uma sequência de coisas que você vai abrir dentro do índice Aí você vai pegar e vai colocar no jogo Ou uma regra, ou uma história, ou novos prédios, novos objetivos, enfim N coisas que vão adicionando ao jogo Uma outra coisa também que é bacana é o scriptório Tudo que você já for descobrindo no jogo você guarda dentro dele Pra já fazer o setup pras próximas partidas Isso é bem maneiro E uma outra caixa que eu posso mostrar pra vocês sempre que tem influência em spoiler É a caixa do arquivo Muitos jogos Legacy tem o esquema de você rasgar cartas e jogar fora No Shatterstone não rola isso, você guarda aqui dentro Isso é bacana porque durante o jogo você pode consultar isso aqui Pra saber quais foram as caixinhas que você já abriu pra fazer determinadas coisas Isso é bem bacana com relação aos outros Legacies Que quando você rasga a carta e joga fora, já não se lembra mais Então fica meio que um histórico pra tu saber como é que foi a evolução do jogo E qual é a minha dica pra quem vai querer jogar o Shatterstone Primeiro amigo, junta uma galera O ideal é você jogar com 6 pessoas Todo mundo que virou pra mim e falou que não gostou do jogo Jogou com 2 pessoas, 3 pessoas O ideal é 6 Se você não conseguir 6, dá pra jogar com 5 de boa Eu tô jogando com um grupo com 5 pessoas e tá bem maneiro O jogo tem um manual só pra você jogar com automata E eu não acho isso maneiro Isso vai estragar a experiência Então por ser um jogo Legacy Junta 6 amigos, racha o valor do jogo e cai dentro Dica sobre a jogabilidade eu não vou poder dar Porque senão eu vou dar spoiler e vai estragar a sua experiência E agora o que eu achei do jogo Pra começar, minha nota é 8 Tá entre os melhores Legacy que eu já joguei Eu já joguei alguns meses de Pandemic E alguns capítulos de Cifal E nenhum deles me prendeu E me fez ter vontade de jogar de novo como o Shatterstone está fazendo E o porquê disso? Dos 3 é o que tem a regra mais simples O lance é alocar trabalhadores Só que durante a evolução do jogo Novas construções vão aparecendo E algumas outras coisas que vão deixar o jogo mais desafiador Não vai ser só colocar trabalhadores Eu só joguei duas partidas E o jogo cresce absurdamente de uma partida pra outra As regras que vão aparecendo pra tentar deixar o jogo amarradinho Como por exemplo O cara ganha a partida Ele vai ter um monte de vantagem Mas quem perdeu vai ter algumas vantagens também Pra não ficar muito atrás E ele vai equilibrando isso de uma maneira bem bacana E olha que eu só joguei duas partidas E tô achando isso bem legal Uma outra coisa que me fez gostar mais dele Do que os outros Legacy que eu já joguei É esse esqueminha aqui que eu mostrei pra vocês De abrir caixa Quem não jogou Legacy nenhum A coisa mais bacana que tem É você pegar as novas caixinhas e abrir Porque aí ele vai aparecer novos componentes Vão aparecer novas regras Novos objetivos Só que no Pandemic e no Cifal Isso vai acontecer entre uma partida e outra Você chega no final Abre a caixinha Fica maluco Quer jogar a próxima partida No Shatterstone Isso vai acontecendo durante o jogo Naquele momento E ele vai priorizando as pessoas Que vão descobrindo essas paradas E isso é bem bacana Porque te força a querer explorar Não só ficar farmando item Pra ficar construindo coisa A primeira partida que a gente jogou No final já dá uma mudança absurda E fica todo mundo louco Pra já começar a próxima E no início da próxima Tu já vai construindo coisas E novas regras vão aparecendo Então dependendo do ritmo da tua galera As informações vão vindo mais rápido E o jogo cresce absurdamente Em poucas partidas E isso fez eu curtir demais o Shatterstone Entre os Legacies que eu já joguei Ele é o melhor até agora Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Clica no link da votação Do prêmio Ludopid É lá embaixo E vai votar no Aftermath Pra dar essa moral pra gente Pra gente tentar ganhar Esse prêmio aí Eu acho que vai ser difícil Mas não custa nada tentar Se você é do Rio de Janeiro Vai na loja Red Jogos Que a gente tá jogando lá Direto na hora do almoço E no final da tarde E vai comprar o seu Shatterstone lá Porque tá valendo a pena Assiste esses dois vídeos aqui do lado Se você ainda não assistiu Um forte abraço e valeu!